Irmão, se você tem uma sogra legal, levanta a mão pro céu e agradeça, amém? Mas se tua sogra é uma praga, faça comigo essa oração, ó manto. Meu pai, eu te peço que repreenda minha sogra, aquela velha filha da puta, que mexe nas coisas aonde não é chamada, que faz intriga no meu casamento. Chantagem emocional, tá sempre reclamando da vida, meu pai, nada do que eu faça tá bom pra ela. Ô velha desgraçada, meu pai, tô com ódio dela, meu pai, não me deixe eu me sufocar com esse ódio. Aquela velha rabugenta, que fica me espionando, me vigiando, que tá acabando com o meu casamento. Ela, pai, que não faz nada da vida, tem todo o tempo do mundo só pra me infernizar. Ela tem prazer, meu pai, em me irritar, ó manto. Velha filha da puta, na frente dos outros se faz de santa. Velha sonça da porra, todo mundo fica a favor dela e contra mim. Eu não sei porque que isso acontece, meu pai. Eu não sei se é falta de piroca ou se ela é o satanás em forma de gente. A velha não sossega, tem encosto de perseguição na vida dela. Eu repreendo agora. Todo espírito de megera, todo karma matrimonial vai sendo quebrado agora. Vai pra casa do caralho esse encosto de jararaca. Esse ser das trevas que se apossou dessa mal amada dos infernos.